Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada e sequestrou 150 veículos, vários deles de luxo, pertencentes a uma organização criminosa com forte atuação nacional no tráfico de drogas. A operação carga prensada foi realizada nos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao todo, 270 policiais cumpriram 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou o sequestro de aeronave, uma lancha e imóveis de propriedade da organização criminosa. Todos os bens foram comprados através de atividades ilícitas. Segundo a investigação da Polícia Federal, os integrantes da quadrilha faziam o envio de grandes quantidades de cocaína de Rondônia através de caminhões para outros estados. Desde o início da investigação, no final do ano de 2019, mais de duas toneladas de drogas foi apreendida pela Polícia Federal e Polícia Militar. Além do tráfico, a quadrilha também atuava no comércio ilegal de arma de fogo, lavagens e capitais e falsidade ideológica. Em Rondônia, os mandados da Polícia Federal foram cumpridos nas seguintes cidades. Espigão do Oeste, 16 mandados. Rolim de Moura, 8. Ariquemes, 12. Alta Floresta, 2. São Miguel do Guaporé, 1. Jaru, 2. Mandados de busca e apreensão. E Nova Brasilândia, 3. A Justiça também autorizou o bloqueio de contas da organização criminosa nas redes sociais. Foram apreendidos outros objetos em posse dos suspeitos, como joias de ouro, armas, relógios, computadores e dinheiro em espécie. A polícia diz que um dos suspeitos chegou a movimentar 10 milhões em contas bancárias. Dinheiro obtido através do tráfico de drogas e armas. Para lavar o dinheiro do tráfico, os suspeitos usavam a casa de jogos de fachada, onde, de fato, ninguém era sorteado e os próprios integrantes da quadrilha ficavam com o dinheiro. Os mandados, cumpridos na operação carga prensada, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram através de uma apreensão de drogas feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar em 2019, que identificou uma organização criminosa ligada a uma facção criminosa, tráfico de cocaína, maconha, armas e lavagem de capitais.